Foi há pouco mais de duas semanas que Luís Borges anunciou através das redes sociais a morte de Eduardo Delté, o ex-companheiro com quem tem três filhos, Bernardo, de nove anos, Lourdes, de oito, e Eduardo, de quatro. Após incertezas sobre a guarda dos filhos do cabeleireiro, que foi encontrado morto em casa aos 52 anos, devido ao facto de Lourdes e Eduardo serem apenas adotados por Eduardo Delté, o modelo partilhou uma fotografia na rede social Facebook e onde aparece ao lado da filha, Lourdes, e os dois estão com penteados iguais. Gêmeos, escreve o modelo na legenda da publicação, mostrando a cumplicidade com a criança. Foram vários os fãs de Luís Borges que aproveitaram o momento para deixar algumas mensagens de apoio e de força na caixa de comentários. A luz está enorme e linda, esse penteado fica-vos muito bem, amor verdadeiro pelos filhos é maravilhoso. Sejam felizes, que Deus lhes dê saúde, muita sorte e bem-estar para ela e para Manos, um amor bem visível. Que seja sempre assim, amor de papá para a filha linda, está maravilhosa. Cuida bem deles, Luís. Que Deus te ajure e te dê muita coragem para educar com muito amor essas crianças, conheço na publicação. Ainda não se sabe ao certo qual será o futuro das crianças. Um dos cenários é que as crianças ficam com a mãe do Eduardo, pois, perante a morte dele, é a familiar mais próxima. No entanto, o Luís Borges também está a ponderar ficar com os três, diz uma fonte próxima de Eduardo Beltec, adiantando que uma das preocupações maiores será a de não separar os três irmãos. O sofrimento pelo desaparecimento do pai já é suficiente. Se eles forem separados, o trauma pode ser muito maior, conta a fonte. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho